GLEAMER IN THE MIRROR E TENEMOS AQUI UM BICINHO O CONTEXTO DA HISTÓRIA E ISTO É MAIS UM TÍTULO QUE NOS CHEGA A NÃO SEI DE ONDE UM ESTÚDIO DE ORIGEM NIPÓNICA MUITO PROBABALMENTE OU PELO MENOS ASIÁTICA QUE EU NÃO PERCEBI ENTÃO TEMOS UM ESPELHO QUE APARECER QUE NOS DEU ENTÃO O REFLEXO DE UM MUNDO MUITO BUNITO NO ESPELHO A RAPARIGUINHA DECIDIU ENTÃO Tocaram no espelho e partiu Estamos a falar de um jogo de plataformas 2D em que a personagem dispara uns raios de luz e a jogabilidade pareceu-me ser muito interessante e o jogo muito colorido e bonito por isso fica aqui então mais um gameplay aqui no canal para vocês verem se gostarem deixem um like para apoiar este vídeo e deixem um comentário se este jogo vos interessa, se não interessa como todos os que têm feito até aqui agradecimento do feedback que me têm dado em anteriores demos que eu tenho que trazer portanto no futuro espero continuar a trazer nem que seja para dizer-vos olha existe este jogo experimentem podem ver o aspecto muito fofinho da personagem ok está aqui adaptar-se os cenários de fundo com várias camadas de paralaxe de fundo fez-me lembrar a arte até um bocadinho o Out of Line no jogo português que está aí a chegar ok ok qualquer coisa do do espelho ter partido e ela vai decidir então decidiu então investigar este mundo belíssimo ok isto é basicamente o início e reparem que para já só tenho saltos personagem muito bonita esta boneca de cabelo azul mas os cenários de fundo também nos faz lembrar um bocadinho a Ori and the Blind Forest assim dentro dessa onda não sei que profundidade é que terão as mecânicas de Metroidvania ok isto é para investigar vamos desbloquear acho que aqui o tiro what it is esta estátua tocou mais uma vez acho que é aqui que me dão então o disparo o cabelo dela parece assim o espaço com as estrelas não é? não devias ter tocado nisso ok aconteceu qualquer coisa ao cenário e depois termos tocado ok só avisar que por causa de da demo ser limitada está aqui uma breve descrição portanto uma coroa que caiu da estátua e foi parar em cima da cabeça da personagem como podem ver a coroazinha portanto ela sentiu um poder é os disparos cá está e reparem gostei assim que eu vi este disparo pensei uou isto é muito fixe o efeito do disparo da magia e acho que há aqui um poder se a gente carregar a fundo e largar larga um tiro mais potente vamos lá ver onde é que é quando eu vi este disparo pensei uau eu quero trazer isto não vou jogar mais vou jogar quando gravar e nem sequer acho que disparei para nada achei-me só ver se há alguma coisa para disparar no momento o tiro não se gasta plataforma está muito bonito o jogo muito colorido mais um espelho aí é para gravar posição aqui é está faz lembrar mesmo o ori o azenobr attack to light ok destruir obstáculos light attack ok o que é isto? ok se dispararmos para estas estátuas apanhei energia penso eu cá para cima ok a personagem controla-se bem mesmo no ar conseguimos ter bom controle da personagem ou seja estou aqui a fazer experiências por isso é que estou a cair mas temos bom controle da personagem se há coisa que nos chateia são jogos de plataformas milimétricas em que não temos um bom controle da personagem e este temos controlamos a personagem no ar está afinadinho gosto disso ok o que é isto? o inimigo uma planta um girassol ok isto é o que? apanhar borboletas para a esquerda ou para a direita gosto do impacto das dos disparos tem um punch engraçado ok já vi que está temos mapa não temos aqui mapa temos ainda não está ok ainda não está implementado nesta versão do jogo lá está jogos isto ainda não está espíritos isto ainda tem aqui muita coisa isto obviamente é uma um protótipo não é uma demo para estar aqui presente na mirror suit the suit that contains the essence of the spirit ok ok vamos recolher provavelmente para ficarmos mais mais poderosos tudo bem isso significa que temos que ir mesmo para a esquerda para a direita é só bônus opa e para a esquerda parece-nos show o caminho porque tem a luz basicamente tu caes espera aqui para cima aquilo qualquer coisa olha uma área secreta ali em cima ok esta parede já é muito mais precisamos de algo mais poderoso porque a parede não nos deixa passar será isto será isto? carregar para cima? não tocai? ok toquei no badal certo o que é mais poderosa? a partida? não light impact pronto precisa de charge up exato já podemos ir ali a outra bimba ah ok peraí gasta aquelas estrelas azuis que entretanto recuperam sozinha energia muito bem típico muito simples está um doce este jogo está muito bonito jogabilidade muito afinadinha agora aqui podemos fazer charge e reventar com isto temos caminho ali para cima vou disparo para todos os sítios para perceber se há algum bónus preciso ter cuidado ao cair está ali picos boletas boletas venham cá podemos ir para cima ou para baixo o que é isto? um ovo pois mas já cá não está a criatura ok oi bichinho não sei se nós não viemos por aqui bola desarolho não consigo acertar a série toma estas bolinhas amarelas não nos dão energia como eu pensava ali que dava então temos que ir aqui para baixo depois tem ciclo que é ah dá para observar onde vamos cair ok isto é interessante shit já começa a aquecer o jogo falta-me aqui um golpezinho de melee provavelmente vamos desbloquear depois falta-me aqui uma espadazinha para podermos também bater neles será que vamos desbloquear ou não ok era isto que estava a gente do ovo passarinho no jogo de fadas não se esqueçam de dizer nos comentários o que é que vocês acharam deste deste título estou a tentar variar o máximo possível quer dizer tem trazido muitos jogos de plataformas 2D tem sido uma constante nestes dias nestas demos mas realmente tem havido muitos jogos com potencial com qualidade para trazer ok não sei o que é que se passou mas estava assustado vais mudar poder ok hum hum congratulations on getting the first mirror spirit ok são spirits que podemos equipar é são ok é tá aqui é que increase the charge bar ok então claro então temos estes espíritos que são passíveis que nos dão habilidades que podem subir de nível que podem ver ali a barra deste mocho 66 de 100 hum quanto mais utilizarmos quanto mais inimigos enfrentarmos vamos aumentando a nossa amizade com estes monstros ai que giro vamos lá então vamos equipar estes espíritos já está podemos equipar T4 pelos vistos muito bem ok já anda anda connosco ué o que é isto ok vamos seguir para baixo continuo a dizer que faltava-me aqui uma espadazinha uma coisa assim só para não termos que andar sempre a atacar os inimigos à distância são fortes estes são fortes estes opa mando-lhes a habilidade especial ok cá está outra vez aquela personagem continua assustada e a fugir de nós está bem só que não sei como é que ok já sei toim toim boa oi falta aqui o mili dá para ir por cima oh mais uma fruta provavelmente aqui não há nada aqui no buraco será a morte não sei não vou arriscar vou primeiro lá a cima ver se é para a esquerda ou não 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 há nada que eu possa fazer portanto tenho que ir mesmo naquele buraco siga exato não fever portanto não dá para partir esta parede aqui lá para baixo só não 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 consigo fazer nada que não consigo chegar lá acima então vamos para baixo outra vez apesar de não ter mapa já se começa a perceber que as áreas são gigantes e não se podem aceder logo uma vez que falo será grandinho espera aí não dizer ou é né pois dizer ou é porque eu sou fever baixo a febre mais para cima Ok, parti Abri um caminho pelo outro lado Já podia voltar aqui para trás Oi Ei, enchei E temos aqui mais um bocado de casca Será para ir para cima outra vez, não quero Quero ir para baixo Oi, para gravar? Oi Já falas com nós que outra vez? Ahahahahah Então, está doida Eu sou um scarecrow Você pode ver Você pode ver me Ok, eu não te vejo Não, eu não te vejo Uma chapada Pumba Então, adeus Pronto, é isso O que é isto? Boss Pronto Não fez nada Barra de energia dele em baixo Não dá para disparar na vertical Se calhar é uma habilidade Se calhar Até poderemos Desbloquear Ok Fiquei encurralado Não devia ter Indo para aqui Mais uma Outra coisa interessante É que há os tigzinhos Dos números de energia Do inimigo E podemos E podemos ver Oi Podemos ver Danos críticos A acontecerem Ok Estas rochas tiram Muita energia E as bumerangue também Vamos morrer Está a soro Estamos os dois a soro Diz a lei de marfica Que eu perco sempre Nestas situações Ok Desta vez Não foi o caso Consegui matar o boss Mesmo Em cima do acontecimento E vamos ver O que é que acontece Provavelmente isto é o fim De demo Não é? Well Mesmo o boss Tem um aspecto fofinho Parece que foi Foi corrompido Não? Será que o vamos salvar Entretanto? Tocando nele Não parece que seja Mal todo E aí está A nossa amiga acordou Para a vida Passa à vontade Estou a boa terra Foi o ovo? Não O monstro estava só A defender o ovo Será isso? Típico cliché Eu não sou mal Apenas estou a defender Obviamente os meus filhos E cá está Vai nascer um pinto Não Um bicho Daqueles que já matámos Ao bocado Sério? Mas este é bonzinho Ok Não és assim muito parecido Que a tua mãe Ou pai Certo Nem te apresentaste Ainda não sabemos o teu nome Siga Então O que é que eu ganhei com isto? Alguma habilidade nova? Ah Mais um espírito Ok Vamos Equipá-lo Só temos um slot Ok Ainda só temos um slot disponível Não sei o que é que ele faz 5% Restore 10% De damage De yield Ok Roubar energia ao inimigo Convertida em HP Para nós E para já Só temos este Light Impact E pronto Come here Não sei o que é que ela quer mostrar Vamos só ver o que é que ela quer E ficamos por aqui Não sei se Demba vai continuar Por muito Por muito mais ou não Mas Ok Esperando para elas Talvez Certo Queria novas plataformas Bom Parece-me ser aquele tipo de mecânicas Ok Mas não te vou seguir Já estás a ser aborrecida Vamos chegar por aqui Malta Espero que vocês tenham gostado Deste Desta demo Mais uma demo De um jogo que está para chegar a indie Está muito bonito Digam nos comentários O que é que vocês acharam Vemos no próximo vídeo Grande abraço amigos Vemos no próximo vídeo 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 Legenda Adriana Zanotto